O que dizer pra te sentir O que fazer pra te ter perto de mim Quero descobrir os sonhos que tu tens pra mim Não quero viver por mim Mas pra agradar o teu coração E de mim estou disposto a abrir mão O que dizer pra te sentir O que fazer pra te ter perto de mim Quero descobrir os sonhos que tu tens pra mim Não quero viver por mim Mas pra agradar o teu coração E de mim estou disposto a abrir mão Não quero viver por mim Não quero viver por mim Vou te obedecer Vou te obedecer Com tudo que sou vou me entregar Com tudo que sou vou te adorar Vou te obedecer Vou te obedecer Com tudo que sou vou me entregar Com tudo que sou vou te adorar Com tudo que sou eu te adorar Com tudo que sou eu te adora Com tudo que sou eu te adorar Quero viver por mim Mas pra agradar o teu coração E de mim estou disposto a abrir mão Não quero viver por mim Mas pra agradar o teu coração E de mim estou disposto a abrir mão Vou te obedecer Vou te obedecer Com tudo que sou vou me entregar Com tudo que sou vou te adorar Vou te obedecer Vou te obedecer Com tudo que sou vou me entregar Com tudo que sou vou te adorar Yeah Yeah Com tudo que sou vou te adorar Com tudo que sou vou te adorar A CIDADE CIDADE